Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, aqui é Marcelo, estamos chegando aqui na Praia Grande, vamos fazer uma simulação aí da chegada da Praia Grande, hoje é dia 17 de março de 2024, hoje bastante sol, bastante calor aqui na Praia Grande, 31 graus agora nesse momento, agora 9 horas e 4 minutos, a gente vê né, tem bastante gente aí descendo né, em a Praia Grande, que bom né, bem bacana ver o pessoal descendo, bem legal, saber também né, que a praia vai estar muito cheia, lembrando que isso daí é o último final de semana aqui na praia né, é o último final de semana do verão aqui na Praia Grande, e o último final de semana vai começar com bastante sol, bastante calor, e que bom né, a gente espera aí que tenha muito sol mesmo, muito calor, que o pessoal possa ver, possa aproveitar bem, possa curtir bem aqui a nossa querida Praia Grande, e com certeza vai ser isso que vai acontecer né, a gente vê aí que tem bastante gente na Praia, mas também tem muita gente que é daqui mesmo né, igual eu aí, que tem que ir no mercado, tem que ir em algum lugar aí, e acaba aí passando pela entrada da cidade, pelo começo da praia, então isso aí também é super normal né, a gente vê que o trânsito tá tranquilo aqui, não tem muito trânsito, e geralmente né, geralmente né, de domingo de manhã é assim mesmo, que o trânsito não tem muito mais, a gente vê algum movimento aí, de maneira geral né, claro que daqui a pouco mais praça sul aí, aí a Ayrton Senna principalmente vai estar bem cheia, quando o pessoal começar a ir embora da praia, mas é super tranquilo né, super normal aí, em relação a isso, e bora lá né, essa corvinha aqui é, já praticamente na chegada aí, na entrada da cidade, bem bacana, bem bacana esse mural que tem aqui, no Cú de Bastos né, falando isso, a gente vai falar mais ou menos dos barcos que nós estamos, vamos no sentido aí Boteirão, no sentido Panto do Forte, e de verdade né, bem bacana aí, e bendita a opinião de vocês aí, em relação a essa entrada da cidade aí, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, eu particularmente aí, achei que não mudou muita coisa né, do que era antes, então eu não vi muita diferença aí, entre o que era antes, eu vi tá agora, mas, de maneira geral aí, ficou diferente né, e olha só, as árvores aqui, com bastante flores né, e uma coisa que acontece muito na Praia Grande é isso né, é, as flores aí, acabam aparecendo, de inverno a verão né, passa a dar muita chuva, depois fazer bastante sol aí, acaba que, acaba que, aparece essas flores, principalmente nesses IPs né, esse IP aí que, tem rodo, tem moredo, tem branco, tudo misturado aí, eu acho que, falta né, na Praia Grande, um pouco mais de árvore, porque tem pouca viu, de verdade aí né, aqui a Marechal Malé, onde tem bastante árvore, mas, na grande maioria tem bem pouco né, infelizmente aí, deveria ter muito mais, de verdade aí, isso é uma coisa que faz falta na, na Praia Grande né, olha lá, mais um IP rosa ali ó, florido né, e a gente vê que, né, bateu muita chuva aí, uma semana e meia atrás, depois faz um solzão né, e as flores aparecem aqui na, na Praia né, independente aí, da estação, claro que quando chega na primavera aí, tem muito mais flores né, mas mesmo assim, a gente vê, flores aí, todas as, todas as estações, basicamente aí, da Praia né, e, normal né, que bom aí, que tem bastante flores, porque isso daí é, bom pros olhos e com certeza aí, ótimo pra natureza né, flor aí é, tudo de bom, deixa eu, pro meu, pra minha prainha né, mostrar um pouquinho aí, pra vocês também do trânsito né, a gente mostra muito a praia, mas, de vez em quando é legal né, mostrar algumas coisas aí, uma cidade de Praia Grande, de maneira geral, lá a gente vê né, que nas ruas, já tem muito carro né, o pessoal vem pra praia mesmo, vem mesmo, isso é muito bom, de verdade, e eu particularmente gosto muito aí, de ver né, cidade cheia, praia cheia, e a gente vê, tá vendo, que desceu bastante gente, a gente vê pelas, pelos carros né, pelas ruas, pelas ruas assim, de maneira geral, vem bastante gente, então, a gente vê que, a cidade aí, tá cheia, não tá lutada né, mas que tá bem cheia aqui, na Praia Grande, tá bom, é isso aí, obrigado, o pessoal que tá sempre com a gente, acompanhando, sempre curtindo nossos vídeos, pra mim aí, é muito importante né, o pessoal acompanhar, o pessoal curtir, o pessoal me ajuda muito aí né, divulgando o meu trabalho também, divulgando a cidade de Praia Grande, com certeza né, a gente vê essa praia assim, com tanto carro, com tanta gente, é sempre muito, muito bom, de verdade, e a gente espera que, todo final de semana né, tenha sol, tenha calor, e que as pessoas possam vir aí, possam aproveitar, possam curtir bem a cidade de Praia Grande, tá bom, mas é isso aí, um maravilhoso dia a todos, e até o nosso próximo vídeo.